Música Macaxeira, farinha de mandioca, abóbora, pimenta de cheiro e limão foram os produtos entregues pela Associação de Produtores Rurais do assentamento Nazaré localizado na costa do Tabocal, na zona ribeirinha de Manaus. A ação atende a legislação do Ministério da Educação, que determina que 30% do total de recursos federais destinados à compra de gêneros da alimentação escolar sejam adquiridos da agricultura familiar. A CEMED firmou parceria com a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, que forneceu o caminhão para transportar todos os alimentos para o almoxarifado central da CEMED. Oito associações de produtores rurais estão cadastradas para vender produtos para a Prefeitura de Manaus. Em breve, será feita uma nova chamada pública para o cadastramento de outras associações. Então, como é que funciona isso? Certo, o produto chegou hoje da costa do Tabocal, produtores rurais, agricultura familiar, e agora ele vai passar por uma análise lá no nosso depósito central, na Torcoa Tapajós, que a gente vai estar verificando a qualidade desse produto para poder estar aí remetendo às escolas municipais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.